Boa tarde, meus amigos e amigas. Major Fábio Ruz, candidato a vereador de Manaus, número 17 mil, iniciando mais uma das nossas lives, mais um dos nossos bate-papos. Hoje, dia 7 de novembro, por volta de 14 horas e 55 minutos aqui em Manaus. Quase 15 horas na parte da tarde. Falar um pouquinho aqui dos trabalhos que nós desenvolvemos hoje e um pouco da nossa pauta da conversa de hoje, que é uma pauta que eu considero muito importante, faltando uma semana para as eleições, aproximadamente uma semana, eleição que irá ocorrer domingo que vem, dia 15 de novembro. Falar um pouquinho para vocês aqui sobre algumas coisas que eu penso em relação a candidatos de direita bolsonarista para o prefeito de Manaus. Inicialmente, aqui, vou ler alguns comentários. Pessoal que estiver online com a gente, por favor, compartilhem, curtem, comentem, divulguem nosso trabalho. E hoje nós estivemos fazendo uma atividade pela parte da manhã com a minha equipe, até publiquei ali uma foto com a minha equipe, a gente partindo para uma panfletagem, né? Lá na Redenção, naquela região ali do comércio da Redenção, perto da Rua Gurupi. Depois fizemos na Avenida Jota, na Alvorada, e também na Feira do Dom Pedro, ali próximo do SECOM. Então, quem viu a nossa equipe aí, tivemos outras equipes também em outros pontos da cidade, mas o ponto que eu estive foi esse. Então, novamente, foi bacana ver a receptividade, né? Dos nossos, das pessoas de maneira geral, né? Independente se é apoiador ou eleitor, quem estivesse ali conhecendo, me conhecendo, nós como, eu como um candidato bolsonarista, né? De direita, as pessoas se identificam, né? Com essa nossa bandeira. Eu deixo bem claro que eu sou candidato bolsonarista, apoiador do presidente Bolsonaro, no meu material, na minha maneira de vestir, nas músicas que me acompanham, na noite durante a nossa caminhada. E é muito bacana ver como o povo, ele está recebendo bem, né? Ainda, né? Recebendo bem ali os candidatos ligados ao presidente Bolsonaro. Muita pouca rejeição, muita pouca pessoa que, porventura, não quisesse receber o nosso panfleto, nosso santinho, nossas propostas e currículo. Faz parte, é normal, processo democrático. Sabemos que o presidente, ele tem posições firmes, né? E polêmicas também. Então, é normal que não agrade todo mundo. E eu fico feliz que quem se sente representado são os eleitores que também me apoiam, que também se sentem representados pela bandeira que eu carrego, né? Pela pauta que eu carrego em relação ao governo, né? A presidência do Jair Bolsonaro. Continuo, como eu costumo sempre dizer, fechado com o Bolsonaro. Eu entrei na política por causa do Bolsonaro e pretendo ficar na política no tempo que o povo quiser, me eleger ou não, ou até onde eu sentir que eu tenho como contribuir. Sempre fechado com o nosso presidente Bolsonaro. Então, é... agradecer aí a receptividade o pessoal do Alvorada, da Redenção, do Dom Pedro. E a gente saber que estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo, com boas perspectivas para... para a eleição agora, domingo que vem. E o trabalho vai continuar essa semana toda, não iremos parar. Iremos fazer diversas atividades de... de panfletagem nas ruas, nos sinais, feiras, comércio. Continuar recebendo pessoas aqui no nosso comitê. Estamos 100% dedicados a... a essa campanha, nessa reta final. E agradecer novamente as pessoas que vêm acompanhando, vêm apoiando, que confiam, que apoiam o nosso trabalho, nossas propostas. Todo o trabalho que eu venho fazendo já há algum tempo. hoje é a live de número 94 em 2020. No mínimo, 94 vezes eu parei aqui para abrir meu celular, meu computador, para conversar um pouco com vocês. E pretendo continuar fazendo isso, caso eleito. Pretendo prestar contas do meu mandato através de lives semanais. Já falei isso em outras publicações. Vou ler aqui agora um pouquinho dos comentários dos amigos e amigas. fiquem à vontade, escrevam. Daqui a pouco eu vou falar algumas coisas muito incisivas. Tem gente que não vai gostar, tem gente que vai concordar, tem gente que não vai discordar. Mas é a maneira que eu penso e eu acho que a minha opinião ela tem que ser tornada pública nesse momento. veram aqui bastante gente no Instagram acompanhando nossa live. Vera Lúcia está com a gente. Hamilton Souza. Roubaram o Trump, ele está dizendo. Eu sou a favor do Trump, mas a eleição dos Estados Unidos vamos deixar para outra oportunidade. Não é o foco agora. Ezequiel Oliveira está aqui mandando um alô para a gente. Ricardo Oliveira também. Boa tarde. Boa tarde Manaus. Boa tarde Ricardo. Antônio Carlos aqui no Facebook. Boa tarde meu amigo. Na minha humilde opinião dos candidatos à Prefeitura de Manaus acredito que o Romero Reis tem mais expertise de gestor do que o Coronel Menezes. Porém percebo que o Menezes tem vou continuar aqui mais popularidade nesse momento. Já que o restante dos candidatos são figuras repetidas da política do Amazonas. Tamo junto meu amigo. Eu concordo com você. Concordo com a sua opinião. Sua humilde opinião. Eu concordo que vem acontecendo isso mesmo. Bom. Então vamos tocar agora no nosso assunto. Aproveitar aí que o meu amigo Antônio Carlos já levantou a bola. Caramba. Não estou 100% do pescoço ainda dessa porrada que eu levei semana passada. Aproveitar que o meu amigo Antônio Carlos levantou a bola aqui e vou falar um pouco sobre candidaturas de direita bolsonaristas para a Prefeitura de Manaus. Sou candidato a vereador, não sou candidato a prefeito, mas todo mundo sabe que a Câmara Municipal ela é atrelada à Prefeitura Municipal, vereadores trabalham em conjunto com o prefeito, fiscalizando, legislando e o prefeito gerindo, fazendo gestão da cidade. O meu amigo falou a respeito de gestão, preparo para gestão. Eu concordo também. Eu acho que o candidato que é melhor preparado para gestão da cidade é o Major Romero Reis. Bom, vamos puxar um pouquinho antes disso. É fato, é fato, é nítido e notório que na cidade de Manaus, apesar dos esforços do presidente Bolsonaro em apoiando o coronel Menezes tentar garantir o voto da direita bolsonarista nele, é fato, é nítido e notório que a direita está rachada nessas eleições em quatro candidatos. Já falei em outras lives, todo mundo sabe quem são esses quatro candidatos e os seus respectivos partidos. Em especial, dois candidatos desses têm origem militar, militar que eu digo do Exército. Sei que o capitão Alberto Neto foi da Aeronáutica e é ex-policial militar, é deputado federal e é um candidato bolsonarista. Assim como o vereador Chico Preto do Partido Democracia Cristã também é um candidato que carrega, que levanta as pautas da direita bolsonarista. E temos os outros dois candidatos que é um coronel da reserva do Exército, coronel Menezes, e um major da reserva não remunerada do Exército, que é empresário, hoje, o major Romero Reis, engenheiro militar do Exército. Esses quatro candidatos, eles estão, vamos falar assim, de maneira geral, empatados tecnicamente nas pesquisas. O coronel Menezes se destacando um pouco mais, até porque o presidente Bolsonaro oficializou seu apoio à candidatura dele. O capitão Alberto Neto, por ser um deputado federal, por ser vice-líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, vem apresentando alguns números interessantes também, praticamente empatado com o coronel Menezes. E os outros dois candidatos, num degrau abaixo, o vereador Chico Preto e o major Romero Reis, vem empatados também, tecnicamente. Então, esses quatro candidatos estão dividindo os votos que o Bolsonaro pode direcionar para a direita bolsonarista aqui em Manaus. Para título de informação de vocês, em 2018, o Bolsonaro teve 620 mil votos em Manaus. Ele ganhou, ele foi eleito em Manaus. Ele venceu contra o Haddad tanto no primeiro quanto no segundo turno em Manaus. O Bolsonaro perdeu muito nos interiores do Amazonas, mas no geral, no estado do Amazonas, ele venceu porque ele venceu com muita, vou chamar assim, de consistência em Manaus. Nós estamos falando hoje de uma eleição municipal aqui em Manaus e perdeu nos interiores, totalizando uma vitória no estado do Amazonas puxada pelos votos da capital Manaus. Então, já saiu até pesquisa dizendo que o Bolsonaro tem 60% de aprovação em Manaus. Olha, gente, vou falar para vocês, quem está me assistindo, eu estou na rua, caminhando, panfletando e atrelado ao Bolsonaro. candidato bolsonarista, Bolsonaro. A receptividade ao Bolsonaro é muito forte em Manaus. É muito forte. Esse 60%, eu acho que está abafado. É mais, é mais. Vou botar ali 70% a 80% no mínimo. Então, as urnas em 2018 já disseram isso, que o Bolsonaro teve votação expressiva em Manaus. E na rua, eu sinto isso. então, o voto bolsonarista aqui em Manaus é muito forte. Esses quatro candidatos, eles vão dividir uma quantidade de votos muito grande. E é uma quantidade de votos que, se fosse apenas um candidato de direita bolsonarista, com certeza colocaria no segundo turno. Não sei se venceria a eleição. Eu também acredito que venceria a eleição, mas colocaria esse candidato no segundo turno. E o que ocorre hoje? O que eu vejo acontecendo hoje nas redes sociais? As pessoas querendo que nós que somos bolsonaristas apoiemos o candidato que o presidente está apoiando. Isso seria perfeitamente natural se só tivesse um candidato. Perfeitamente natural. Se o candidato do Bolsonaro aqui em Manaus fosse somente o coronel Menezes, eu tenho certeza que toda a direita bolsonarista apoiaria ele. Mas não é a realidade. E estatisticamente se torna impossível que os outros três candidatos não tenham votos. Porque os outros três candidatos eles têm presença política, o Chico Preto tem uma história política antiga aqui em Manaus, já foi deputado estadual. O deputado Alberto Neto é um deputado federal eleito, teve mais de 100 mil votos. O Major Romero Reis é um empresário de sucesso, dono de uma construtora, um excelente gestor, um candidato que representa princípios e valores que muito daqui a população quer atualmente. E o coronel Romero, desculpa, o coronel Menezes é um candidato do presidente Bolsonaro. Beleza, oficialmente. Mas estatisticamente é impossível todos os votos converterem a um desses quatro candidatos. Então, na prática, a direita está rachada. a direita está rachada em Manaus. Quem lança esse argumento que, ah, o presidente Bolsonaro apoia o fulano, todos nós temos que apoiar o fulano. Não é assim, carapalho, daqui funciona. Eu tenho QI, eu tenho tutano, eu tenho cérebro, os meus eleitores também têm. Eu tenho representatividade, eu represento uma classe profissional da engenharia, eu represento classe profissional dos militares. Eu tenho como discernir, analisar e concluir quem é o candidato melhor para a minha pauta, para a minha classe profissional, para a minha bandeira que eu defendo e que tenha um alinhamento com o presidente Bolsonaro, que não necessariamente pode estar sendo apoiado diretamente pelo Bolsonaro, porque são quatro candidatos bolsonaristas. Então, quem lança esse argumento, seja nos grupos, seja pessoalmente, que já vieram me falar, não, major, você é um candidato do Bolsonaro, sei lá o que, Bolsonaro, a gente tem que apoiar o candidato do Bolsonaro. Claro que não, meu amigo, claro que não, ninguém aqui é gado, não, ninguém aqui é massa de manobra, poderia ser quem for a liderança, assim como o Lula não conseguiu também que todo mundo apoiasse o Haddad, não conseguiu, o Bolsonaro não vai conseguir, que todo mundo vote, feche os olhos e vote de olhos fechados no candidato dele, aqui em Manaus ou em qualquer outro lugar, até porque tem outros três candidatos. Então, eu conheço vários eleitores, pessoas de bem, pessoa bolsonarista roxo, pessoa esclarecida, inteligente, que votam no Chico Preto, perfeito, conheço o Chico Preto, gosto muito dele, é um candidato que tem uma um carinho especial com ele. O Alberto Neto é a mesma coisa, é um deputado federal da base do presidente Bolsonaro em Brasília, não tem como bolsonaristas não votarem no Alberto Neto, se o cara já votou nele para deputado federal. E aí? O cara vai simplesmente ignorar o candidato que ele confiou o voto dele para deputado federal e agora ele pode confiar com a prefeitura? só porque o presidente então, concluindo o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, essa análise, esse estudo, ou melhor, essa opção de voto não pode ser jogada no peito do eleitor, no colo do eleitor, essa bomba, vou chamar assim, meu amigo, se vira agora, vota no candidato do Bolsonaro. Isso tinha que ter sido feito antes de se confirmarem os nomes. Eu ouvi falar que tentaram reunir, chegar num denominador comum, no consenso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não se chegou. Agora, quatro candidatos rachando o mesmo público, o mesmo voto, vão jogar, vão botar a faca no pescoço do eleitor e dizer, não, você tem que votar agora no candidato A, B ou C porque é o candidato que o presidente, o presidente, que eu tenho todo o respeito, toda a admiração, toda a confiança, ele está preocupado em ser presidente de um país. Ele olha para 220 milhões de habitantes, ele olha para 27 estados, ele olha para 5.500 municípios, ele não tem como saber a realidade, o detalhe de Manaus, do Rio de Janeiro, de São Paulo, em alguns lugares, ele está apoiando o candidato que também está patinando nas pesquisas e olha candidato com menos concorrência, aqui são quatro rachando, tem lugar aí que não tem o voto sendo rachado e mesmo assim o candidato está patinando. Então, ele não tem como simplesmente saber a realidade político-eleitoral de um município, de uma cidade, de uma grande capital como Manaus, 2.200.000 habitantes, ele não tem, isso é fato. Gostaria muito de ter apenas um candidato do Bolsonaro e que eu pudesse apoiar firmemente esse candidato e convergir todo o meu trabalho político como candidato, como ex-candidato, como suplente de deputado estadual para esse candidato. Assim como nós trabalhamos em 2018, elegemos um deputado federal, o que era um deputado federal aqui do Bolsonaro aqui no Amazonas e quase elegemos dois deputados estaduais. Mas não é a realidade hoje para prefeito. Imaginem se para senador, para governador em 2018, nós tivéssemos um monte de candidato bolsonarista aqui no Amazonas. Não teria eleito ninguém também, infelizmente não tivemos nenhum. Isso aí já foi uma falha aqui do PSL em 2018. Infelizmente não tivemos nenhum candidato a governador e estamos aí patinando com esse atual governador. Mas hoje para prefeito, o que a gente pecou na omissão ou na falta em 2018, nós estamos pecando hoje no excesso. No excesso de candidatos. E estatisticamente, politicamente, é impossível. Não vai, não vai, não vai achar que vai ter aquele bloco de voto para um candidato só. Quem vota no seu outro candidato vai votar no seu outro candidato porque confia, porque conhece, porque já acompanha o trabalho. Então, essa é a realidade. Gostaria e quero muito que o meu candidato, que é o Major Romero Reis, chegue ao segundo turno. Caso não seja ele, que seja um outro candidato bolsonarista. mas a realidade diz que eu nunca vou deixar de votar no meu candidato simplesmente porque o outro candidato que carrega as mesmas bandeiras está sendo ou apoiado pelo presidente, ou é um deputado federal, ou é um vereador. Todos têm o seu mérito. Conheço os quatro candidatos. Conheço bem os quatro candidatos. Todos são excelentes candidatos, muito bons. Qualquer um deles, se fosse o candidato sozinho da direita do Bolsonaro, teria grande possibilidade de ir para o segundo turno. Qualquer um deles. Mas não aconteceu. Não aconteceu. Aí, não adianta discutir mais o sexo dos anjos. A realidade hoje é essa. Se tivesse um candidato desses aí, o outro de vice e os outros dois apoiando na base, no núcleo, na coligação, no chapão, vamos chamar assim, tenho certeza que iria para o segundo turno. Tenho certeza. Mas, a eleição não está definida, os votos não estão definidos, ainda pode acontecer muita coisa, podemos ter reviravoltas. Torço para o meu candidato, continuo apoiando. Torço para os outros candidatos, como bolsonaristas, como candidato de direita, como amigos, mas não entro nesse jogo de votar cegamente em um porque o discurso é que o presidente apoiou ou porque tem que todo mundo se fechar naquele candidato. Não funciona e não vai funcionar. Não adianta. Eu nunca terei condições de chegar para um eleitor meu e falar, mano, vota no ciclano porque o presidente está apoiando ele. Ou vota no Beltrano porque somente ele é o candidato que cai. não. Eu falo, mano, vote no ciclano porque eu considero, eu considero ele a melhor opção. Se você não concorda comigo, paciência, siga o seu coração, siga a sua intuição, siga a sua razão. Mas eu considero ele, eu tenho aquela minha opinião e eu sou a pessoa que está decidindo. Queira quem queira, siga quem siga e eu não vou seguir um candidato ou outro somente por uma questão de apoio cego. Bom, sei que isso às vezes pode soar um pouco ofensivo ou exagerado para alguns. Eu sei que tem gente de direita me assistindo, bolsonaristas, pessoas que são ferrenhos, apoiadores de qualquer um desses quatro candidatos. Mas essa é a realidade. Essa é a realidade e é assim que eu penso. A minha humilde opinião não sou o dono da verdade, não sou o pai da, o sabedor de tudo, não sou. É uma humilde opinião de uma pessoa, de um militar, de um engenheiro, de um candidato que está olhando o tabuleiro eleitoral se mexendo e olhando para onde o povo está jogando as peças. Basicamente é isso. Bom, vou ler aqui algumas mensagens, alguns comentários. Já falei do Antônio Carlos aqui, a opinião dele, eu concordei em parte. Túlio Romanov está aqui mandando uma mensagem para a gente. Eu sei que a participação agora não está muito boa, na parte da tarde. Solange Santos está com a gente também. Muita gente aí está na rua, trabalhando, mas minhas lives ficam sempre publicadas, vão estar aqui à vontade. Podem compartilhar, divulgar, isso é público notório. Agazias Medeiros, boa tarde, Major Fabio Russo, grato por essa explicação, muito boa. Muito obrigado, se você está concordando. Miguel Neto, está encaminhando aqui para um amigo dele. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês, de maneira bem límpida, bem cristalina e bem direta. Finalizando aqui, encerrando o nosso vídeo, só concluindo, novamente, eu queria manifestar o meu total votos de sucesso nas candidaturas da direita aqui de Manaus. Gostaria muito que todos esses candidatos subissem em um grande bloco e que pelo menos um deles vá para o segundo turno. E, quiçá, até os dois vão para o segundo turno. Gostaria. Não é o que está acontecendo na realidade. O voto bolsonarista pode ser que alavanque ainda algum desses quatro nomes, pelo menos para o segundo turno e que vença o melhor, que vença o candidato que o povo confie mais, analise melhores propostas, goste melhor, tenha mais carisma, esteja trabalhando mais na rua, etc, etc, etc. Então, na pior das hipóteses, nós teremos um nome e uma liderança que na eleição municipal se destacou mais e que pode ser um nome com viabilidade para 2022, para governo, governador. Eu espero que... Aí vem novamente. Não vai ser eu. Eu não sou candidato a governador, nem pré-candidato, e não serei em 2022. Eu espero que para 2022 nós, bolsonaristas de direita, inteligentes, esclarecidos, não cometamos o mesmo erro. e os que são candidatos também, não se deixem achar que somente um apoio, não rachem voto, entrem num acordo, entrem num consenso, vão deixar um pouco as, sei lá, as diferenças, as vaidades, os égos, as brigas, um pouco de lado. Não adianta todos os quatro candidatos se desgastarem numa candidatura para não obter sucesso. É uma pena. Repetindo, Bolsonaro é muito forte em Manaus. Bolsonaro vai eleger um monte de vereador agora. Tenho certeza. Não sei se vai ser eu, mas vou ter amigos e amigas eleitos vereadores. Tenho certeza. No mínimo, cinco nomes. Tenho certeza. Bolsonaro é muito forte em Manaus. Bolsonaro tem grandes, nós, a direita bolsonarista, temos grande chance em 2022 de eleger mais deputados federais, mais deputados estaduais. Temos o nosso deputado federal Pablo, que deve vir. Temos um deputado estadual, Pedro, e tenho certeza que podemos eleger mais outros, mais outros deputados alinhados com Bolsonaro. Nossa direita bolsonarista é muito forte aqui em Manaus. Mas não vamos cometer o mesmo erro que esse ano de rachar o voto por quatro. Não vamos. Então é assim que eu penso, é assim que eu acho. Mais um comentário aqui, Antônio Carlos, meu amigo, você acredita que esses excessos de candidatos bolsonaristas em Manaus podem prejudicar a direita ou beneficiar outros políticos. Bom, foi exatamente o que eu falei. Eu acho que a minha pergunta já está respondida. Eu acredito sim. Essa é a minha tese que eu falei agora. Acredito que o racha dos quatro candidatos estão, eles mesmos estão se prejudicando e beneficiando os outros candidatos. Se fosse um candidato só, tenho certeza que estaria no segundo turno. bom, então é, eu vou ficando por aqui, agradecendo a participação de todos. Faltam hoje sete para oito, sete dias para as eleições. Temos algumas agendas ainda hoje aqui de rua, confletagem. E espero que a gente possa continuar conversando. Quero chegar na live de número 100 até até sábado. Vou fazer uma live especial, reunir aqui o meu comitê, todos os nossos apoiadores, fazer um bate-bola aqui, vai ser um negócio bem bacana aqui, uma mesa redonda aqui. Tá bom? Vou ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus, um bom sábado, até a próxima. Selva!